Oi gente, o vídeo de hoje é dessa viseira aqui de vaquinha se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha pra mim que ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal e quem quiser ver como se faz viseira de vaquinha é só acompanhar esse vídeo vou começar pintando aqui os olhinhos da minha vaquinha desculpe a voz gente que eu estou resfriada então olha, tem os dois olhinhos aqui eu vou usar a caneta permanente preta pra fazer os olhinhos da minha vaquinha pra pintar os olhinhos e aí agora eu vou pintar aqui ó, a fuça da minha vaquinha eu vou usar esse tom aqui, amarelo óculos pra sombrenhar aqui essa parte aqui só vou passar aqui assim com um pincelzinho eu vou sombrenhar toda aqui ó, essa parte aqui ó, essa parte aqui da fuça da minha vaquinha com o mesmo tom aqui de amarelo óculos eu vou pintar também essa parte aqui da orelha da minha vaquinha da minha vaquinha ó, já fiz os contornos onde eu queria aqui na parte da fuça e na parte das orelhas da minha vaquinha eu fiz com tinta mas quem quiser pode usar canetinha canetinha hidrocor marrom ou então giz pastel a óleo marrom ou um tomzinho um pouco mais escuro do que esse EVA pele que eu usei pra fazer a fuça e as orelhas como eu disse, não precisa ser tinta pode ser canetinha, hidrocor, giz pastel ou tinta o que vocês tiverem o que vocês quiserem usar agora eu vou começar a montagem da minha viseira é uma viseira de vaquinha pra festa infantil, fazendinha ou algum tema que tenha vaquinha tenho todas as peças cortadinhas e vou começar a montar a minha viseira de vaquinha aqui eu tenho a parte da cara da viseira aqui eu tenho o bico da viseira então eu vou colocar aqui, ó é furadinho aqui eu vou enfiar esse pedacinho aqui nesse buraquinho e vou colar aqui que é essa parte da minha viseira agora eu vou colar esse outro pedacinho nesse outro buraquinho aqui, ó vou enfiar ele aqui e vou colar aqui que é a fuça da vaquinha da minha viseira ó, colei aqui feito isso eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou colar ele aqui, ó colar ele aqui e pegar esse outro lado e colar aqui assim também esses dois lados eu vou colar aqui este pedaço aqui colar aqui já colei aqueles dois pedaços aqui agora esses dois pedaços aqui eu vou colar ele aqui no bico da viseira colar eles assim, ó no bico da viseira aqui embaixo vou passar cola e colar eles no bico da viseira ó, colei essas duas partes aqui, ó ficou assim agora eu vou colar a língua aqui em cima aqui, ó a língua da minha vaquinha aqui em cima por enquanto tá assim a minha viseira de vaquinha agora eu vou colar as orelhas uma aqui a outra aqui o chifre da vaquinha e o cabelinho dela e aí e aí Música As manchinhas e os olhinhos da minha vaquinha Agora falta só colar aqui um elástico aqui, ó Nessa parte aqui da viseira Pra ela ficar assim Uma viseira de vaquinha Eu tenho um pedaço de elástico de 25 cm de comprimento Vocês usam do tamanho que vocês quiserem Eu vou usar esse pedaço de 25 cm de comprimento Vou colar ele aqui E colar ele aqui deste outro lado aqui, ó Da parte do bico da minha viseira Vou usar um pouco de cola quente E vou colar aqui o meu elástico Aqui na minha viseira Colar aqui a ponta do meu elástico E vou colar aqui deste outro lado também Vou deixar o molde Pra quem quiser Vai tá aí na descrição do vídeo É só clicar em molde Que vocês vão direto pro molde Viseira de vaquinha, ó Pra usar pra festa de fazendinha Obrigada, gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo